Hoje vamos começar navegando pela culinária, num desafio gastronômico entre três blogueiros. E a nossa sobremesa vai ser no Horizonte Perdido, em Araxá. Mas como nem só de vida mansa vive esse programa, tem um super voo livre e ainda um papo com a banda Grand Vizier em Uberaba. Sentiu? Tá demais, né? Então segura, porque o carona tá só começando! Internet é um meio de comunicação super democrático, onde todo mundo pode escrever sobre qualquer assunto. Hoje eu convidei os autores de três diferentes blogs de culinária para um desafio. E por isso nós vamos invadir a cozinha de um restaurante. E você vem comigo, claro, de carona. Olha que penteado lindo que eu arrumei para fazer esse programa agora. Vai entrar em cozinha de restaurante, tem que ter equipamento, não posso ficar com o cabelo solto. E agora eu vou apresentar para vocês os três participantes do desafio do carona hoje. Marcel, do blog Sabor Sonoro. Do meu lado, a Dani, da Cozinha Travessa. Por último, mas não menos importante, a Carol, do Recomendo. E é um desafio, sim, porque eu pedi para os três uma receitinha que não levasse carne, porque essa pessoa não come carne e eu vou me dar bem nesse programa hoje, porque parece que vai ser demais. Então, mãos à obra? Vamos lá. Marcel, que receita é essa que você está preparando hoje? Bom, eu, o bom massa, só penso em macarrão. Eu vou fazer figo seco, gorgonzola e nozes. Nossa, mas vai ser bom demais esse programa hoje. E essa receita é autoria sua, é receita pesquisada? Na verdade, a gente, eu acho que isso é bem comum de quem cozinha, né? A gente acaba pesquisando e pulsando em tanta coisa que você já não sabe de onde veio exatamente, né? A característica ímpar do sabor sonoro é porque você combina o prato, a receita, com a música. Qual que é a trilha sonora desse prato? Meu Deus, você me pegou de surpresa. Eu tinha, lógico, né, que eu ia ter que falar isso e eu não pensei nisso. A pergunta clichê que eu ia fazer. É, claro, né? Mas eu, bom, eu sou muito eclético como na cozinha, eu sou eclético na música também, né? Então eu vou sugerir Dave Matthews para acompanhar isso aqui. Com homenagem. Dani, por que você resolveu montar o Cozinha para a Vença? Bom, primeiro porque eu gosto de cozinhar, adoro comer e por viver num ambiente de internet, eu acabei sendo incentivada por essas pessoas em fazer um blog e eu topei o desafio. Qual que é a característica principal, assim, que você identifica na sua comida? Eu gosto de fazer o que eu estou com vontade de comer. E o que às vezes algum amigo, para quem eu vou cozinhar, né, o meu próprio marido também, às vezes me pede. Que prato você vai fazer hoje? Eu vou fazer uma trouxinha com massa de panqueca recheada de ricota e tomate seco. É uma receita bem simples. Isso aqui é um hobby, mas que está acabando, que virando uma coisa séria, né? É que faz os amigos felizes, né? Loguês cozinham para os amigos, os amigos ficam felizes. Eu tenho uma lista enorme de convidados para ir jantar na minha casa, você não tem ideia. Carol, você é arquiteta. O que a arquitetura te ajuda na hora de montar os seus pratos? Bom, na hora de montar os pratos é muito mais fácil quando você tem uma noção de proporção, equilíbrio, quando está pesado para um lado ou outro, mesmo as questões das cores. Então, meus pratos eu sempre procuro montar de uma maneira mais harmoniosa. Com quem você aprendeu a cozinhar, Carol? Com a minha mãe. Minha mãe sempre cozinhou em casa, minha avó sempre cozinhou, então a família inteira, assim, descendente da minha mãe, todos cozinham. Então, assim, é uma coisa que eu faço desde pequena. Mas o traço do seu blog é que tem uma culinária, assim, meio sofisticada, diferente. Eu morei muito tempo em São Paulo e em São Paulo fiz alguns cursos de culinária para poder aprender melhor as técnicas, as técnicas francesas, que são as originais, né? São as melhores técnicas do mundo, então, assim, eu me aperfeiçoei um pouco. E o que você está preparando para a gente hoje? Hoje é uma trilogia de cogumelos, é um veloutê de cogumelo, um espaguete de neiro de sépia, que é a base de molho de cogumelos, puxado na manteiga. E ainda uma cama de cogumelos. Vou falar que essa foi uma das melhores ideias que eu já tive nesse programa, ficou super profissional o trabalho de vocês, parabéns. E, olha, se você ficou com vontade, porque só eu vou degustar, megaminas.com.br, lá tem o link do blog de todos eles, mais as receitas para você tentar fazer em casa. Mas, olha, o prato do Marcel, da Dani e da Carol, estão lindos e agora a gente vai degustar. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, obrigada, um brinde. Saúde, vamos aproveitar. Papo bom e comida boa, mas daqui a pouquinho tem a sobremesa, é logo depois do intervalo, não sai daí. Música 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 Música